A nossa campanha eleitoral, ela tem como questão central não apresentar programas mirabolantes, como se nós estivéssemos vivendo em outro país, como a gente viu no debate que passou na De Mandeirantes, a gente pode chamar aqui de debate, mas colocar no centro da propaganda eleitoral o problema do golpe do Estado e da liberdade do Lula. Obviamente que é um absurdo, é jogar areia nos olhos da população, você se apresentar aí diante do povo e falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem considerar a situação política concreta que nós estamos vivendo. Ignorar que o Brasil está atravessando um golpe de Estado, que a Constituição foi rasgada, que a maioria da legislação foi abolida, os juízes atuam de maneira ditatorial, o Exército faz ameaças, não há nenhuma lei no país, o chamado Estado de Direito, que nunca existiu, agora se transformou numa coisa totalmente absurda, e você fazer propostas para a administração do país, sem levar tudo isso em consideração, é a mais completa e a mais grotesca demagogia. É o que fazem os candidatos burgueses, porque logicamente eles não consideram que houve um golpe de Estado, para eles tudo o que aconteceu no Brasil é normal, ilegal, mas é também o que fazem os ditos candidatos da esquerda, como o Boulos, no debate que quem teve a oportunidade ou a infelicidade de assistir, na Band. Então esse é o nosso posicionamento, tudo aquilo que a gente propõe depende de duas questões fundamentais, uma, derrotar o golpe, duas, a mobilização dos trabalhadores para conquistar o que eles precisam. Falar ao povo nesse momento, em geral é uma farsa, mas falar ao povo nesse momento, que pelo poder do voto, você vai fazer isso, 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 e aquilo é iludir as pessoas, para conseguir o voto de uma pessoa totalmente desinformada e desorientada. O PCO não pretende levar as coisas para esse lado.